E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, frente fria por aí, decorrente do ciclone extra-tropical que está no Oceano Atlântico e de umidade que há dias interfere sobre o sudeste na faixa leste. A situação de instabilidade acontece a qualquer momento do dia. A temperatura sobe, pré-frontal é isso, vem calor antes da chegada da frente fria. 30 graus no litoral, 30 graus na capital, até 38 graus em cidades do interior do estado. Amanhã despencam as temperaturas, 24 no litoral, 24 na capital, 28 no interior do estado. Temperaturas que caem na faixa leste, instabilidades com chuvas e trovoadas a qualquer momento da tarde e da noite. E amanhã, muita chuva pela frente. Fim de semana também de tempo instável. Um abraço a todos. O Homem do Tempo